Música Mais de 468 mil recursos deixaram de ser enviados ao Superior Tribunal de Justiça pela Advocacia-Geral da União em um ano e meio. Essa redução aconteceu por causa de um acordo de cooperação técnica entre o Tribunal e a AGU, assinado em julho de 2020. A parceria permite colocar em prática ações para a redução de litígios no Tribunal e mapear as controvérsias repetitivas para a formação de precedentes vinculantes. A Secretaria Judiciária e o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal têm sido os responsáveis pelo acompanhamento na Corte. Para entender esse acordo de cooperação entre o STJ e a AGU, primeiro a gente precisa acessar a inteligência artificial do STJ. Esta é a plataforma conhecida como Painel de Dados Inteligentes, onde estão todas as informações processuais da Corte. Aqui os números que representam cada processo já foram transformados em gráficos e tabelas. Com isso, é possível saber, por exemplo, a quantidade de processos que chegaram por aqui, a classe processual, os assuntos mais recorrentes e os estados que mais demandam. E não para por aí, um outro panorama, decisões favoráveis, com desfecho, sem desfecho, os processos pendentes e a quantidade de processos com cada relator. E mesmo após toda essa interpretação, os dados ainda passam por uma nova análise, desta vez mais aprofundada e minuciosa. Isso ocorre depois que os dados são entregues para a Advocacia-Geral da União, que é um dos maiores litigantes do STJ. Quem explica é o Jorge Cruz, coordenador de classificação e distribuição de processos do STJ. Esse painel que a gente formata todo mês e entrega para a AGU, para ela fazer um estudo, dar análise dos processos dela, da atuação dela, para poder identificar as matérias, onde eles perdem, onde eles ganham, onde eles devem recorrer, onde eles não devem recorrer. A consolidação dessa análise traz um panorama da atuação de cada uma das três procuradorias da Advocacia-Geral da União aqui no STJ. O relatório, com os dados dos últimos três semestres, aponta resultados significativos dessa parceria. Dos 54 temas sugeridos pelas três procuradorias da AGU, 31 controvérsias foram criadas e distribuídas aos relatores, sendo que 13 delas foram afetadas ao rito dos recursos repetitivos e duas teses fixadas pelo STJ. Nos últimos 12 meses, 468.550 processos tiveram sua tramitação abreviada nas instâncias de origem, por desistência, acordo ou não interposição de recursos, deixando de ser enviados ao STJ. Além disso, houve uma redução de aproximadamente 11% do número de agravos em recursos especiais da AGU. A taxa de decisões desfavoráveis foi reduzida em 4,9% e a AGU homologou 118 desistências no STJ. A advogada da União, Ana Karenina, afirma que o acordo de cooperação permitiu mudanças na atuação dos advogados. Antes, para poder deixar de recorrer, você precisava de autorização. Agora, para poder ingressar, interpor um agravo em RESP, precisa justificar. A nossa participação tem diminuído e esse é o objetivo. E aumentar também a nossa participação na formação de precedentes. A ação estratégica desse acordo entre o STJ e a AGU tem contribuído para novas diretrizes na interposição de recursos e na atuação dos procuradores com base na jurisprudência do STJ. A gente já consegue ver os resultados concretos. Então, a partir do momento que deixamos de encaminhar a RESP, é aumentar a nossa taxa de desempenho, ser mais efetivo nos nossos recursos. A gente pretende expandir para outras entidades, outros litigantes, grandes litigantes no STJ. Recentemente, a gente também fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal, com esses dados, para que o Supremo identifique, mapeie as matérias que estão no STJ. Isso possa ajudar na identificação de temas de repercussão geral. Então, a ideia é a gente expandir esse tipo de trabalho. Para o judiciário, menos processo, questões solucionadas. Quando ele desiste, quando ele não interpõe, então o processo termina. Para a parte que está litigando, é interessante porque você fina o processo, então você acaba a sua demanda judicial. Na verdade, eu acho que é um ganho geral.